Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. A França de fato está caindo um bom abaixo, cada vez mais ataques terroristas, perseguição à fé e etc. Na Basílica de início, três pessoas foram mortas, afacadas, por um ataque. Até agora, a mídia está especulando que realmente seja um ataque terrorista, pois está, no dia de hoje, sendo julgado o rapaz que decapitou um professor na França qual mostrou uma caricatura ofensiva aos islâmicos. Nós vemos que a França realmente é um país que, cotidianamente, tem ataques terroristas, igrejas queimadas, propagado, obviamente, pela esquerda, essa que diz tolerar a todos, menos a fé católica. Esse é um processo que a França passa por deixar a fé, e ainda daqueles tempos da Revolução Liberal Maçônica, a Revolução Francesa. Agora, a fé ali, não, digamos que é respeitada. Padres também não, igrejas também não. E eles ficam à margem de terroristas. Eles querem tanto viver uma liberdade, liberdade como essa, que será suprimida por essas seitas, por essas seitas extremistas que eles mesmos deixam crescer em seu território. O senso patriótico do francês está péssimo, horrendo, cada dia mais se aliando a globalistas, ao falso Estado de Israel, a Jean Merkel, etc. O que esperar da França? É daí para pior. Ainda se está fazendo perícias no local, se teve este atentado dentro de uma basílica, horrível, um ataque tremendo, pessoas querendo rezar ou passando perto da basílica, serem atacadas a facadas dessa forma. Na França, isso está começando a ficar de uma forma tão normal e aceito por autoridades. E não é de hoje que vem os alertas. Os globalistas suprimem todos os patriotas, que são anticomunistas e antiliberais, como se fossem nazistas, fascistas, etc. e deixam sua nação aberta a isso que nós vemos. O jornal Charlie Hebdo, não sei direito como se diz, vive a ofender a igreja católica. Também ele ofende os muçulmanos, judeus, etc. Só que é um jornal altamente de cunho, esquerdista e globalista. E ele fomenta ainda mais esses ataques. Quem sempre sofre e paga a conta são os católicos. Um país que o seu líder é nada exemplar e que a degeneração é aberta, é daí a pior. Pior que Sodoma e Gomorra. Recebemos pelos católicos na França, pela conversão da França e toda a Europa. Não é somente a Rússia que necessita de uma conversão, de voltar ao Imaculado Coração de Maria, mas também a França. Toda a Europa que definha as mãos das seitas, dos movimentos globalistas, abortistas e pró-indologia de gênero. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Deus abençoe a todos. Legenda Adriana Zanotto